Boa tarde! Como estamos por hoje? Vamos dar continuidade na nossa aula sobre as epidemias ao longo da história. Epidemias, uma trajetória histórica. Até voltei aqui com os slides para a gente conseguir se lembrar um pouco da aula. Lembrado que a gente conversou na semana passada, porque a gente estava acompanhando justamente como é que se desenvolve a relação entre seres humanos e micróbios, sejam vírus, sejam bactérias, mas como é que essa integração entre seres humanos, animais, civilização, as doenças que são, num primeiro momento, doenças exclusivamente dos animais e que depois passam a ser dos seres humanos. Então vamos fazer uma breve retrospectiva aqui, a partir das três da tarde. Vamos fazer uma breve retrospectiva, vamos olhar para a aula anterior para depois a gente ter, por acaso, se você perdeu o nosso encontro anterior, para a gente poder dar sequência na nossa linha de raciocínio, tudo bem? Aqui quem fala com você é o professor Vitor Rizovas, do canal 10 de História do YouTube. Então vamos lá, epidemias, uma trajetória histórica. A gente estava vendo que os vírus, as bactérias, as epidemias são, na verdade, os grandes assassinos da humanidade e sempre foi assim. A gente tem diversas doenças, diversas pragas, diversas epidemias ao longo da história que ceifam a vida de milhares e, às vezes, milhões de pessoas ao longo do nosso desenvolvimento. E a gente começou a perceber que, até na situação de guerra, isso acontece. Até a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as pessoas morriam muito mais das doenças, dos ferimentos, das infecções dos ferimentos, do que dos tiros que tomavam, dos ferimentos causados por arma. Então, essa letalidade do armamento, a gente precisa reconhecer que ela é muito ajudada pela maior parte da nossa história, pela letalidade das doenças, das infecções que esses ferimentos causados pelas balas acabam proporcionando para os seres humanos. Depois, a gente passou a perceber que tem uma diferença entre as grandes civilizações, grandes civilizações no sentido numérico, pelo amor de Deus, quando a gente fala das grandes civilizações, as civilizações mais numerosas e as civilizações menos numerosas. A gente percebeu que, quando os europeus vêm para a América, eles trazem um número maior de doenças do que levam da América. E isso já causa algum questionamento, porque seria de se esperar mais ou menos, talvez uma hipótese que a gente poderia levantar é que temos mais ou menos o mesmo número de doenças de um lado e de outro do Atlântico, mas não é isso que a gente percebeu. A capacidade do indígena de contaminar o europeu, do americano, de contaminar o europeu foi muito menor do que a capacidade do europeu de contaminar o americano. Tudo bem? Depois, eu convidei você a fazer uma pequena viagem olhando para a questão da doença do ponto de vista do micróbio. Eu acho que essa é uma abordagem interessante, porque a gente está acostumado a pensar o que o micróbio causa na gente, tendo o ser humano como centro das atenções. E dessa vez, na verdade, o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos na última semana, foi o contrário. Olhar para as doenças, no que elas trazem de benefício para o micróbio e não prejuízo para nós. E percebemos também que o fato de os micróbios acabarem, no fim, nos matando não é necessariamente, não é normalmente o que eles desejariam, se é que fosse possível, se fosse possível um micróbio desejar alguma coisa. Na verdade, o falecimento, a morte do hospedeiro acaba sendo uma consequência, mas não algo que estava lá para acontecer inicialmente. Percebemos também que um micróbio, ele é tão eficiente quanto a sua capacidade de propagação. Então, tudo ou muito do que a gente estuda sobre o micróbio ao longo da história, a gente estuda como ele se propaga para tentar contê-lo, fazer as chamadas medidas de profilaxia, que é o que a gente está encontrando hoje na discussão em torno do Covid-19. Como é que a gente faz para não transmitir essa doença que, por enquanto, não temos uma cura tão clara, tão fácil, não conseguimos evitar que os pacientes, que os doentes entrem num estado grave, com risco de morte. Então, essa discussão da propagação é uma discussão absolutamente central quando a gente está falando de doença e quando a gente está falando da evolução não só do micróbio, mas também da relação do micróbio com os seres humanos. Aí, nós percebemos que essa transmissão muitas vezes é feita a partir de mosquitos. Então, pega carona, aqui a palavra que a gente está usando, pega carona na saliva de um inseto que pica o hospedeiro, leva essa doença para um outro hospedeiro. E aí, a gente pode falar de diversas coisas. Eu posso falar da mosca do tsetse, posso falar de peste bubônica, posso falar de malária, posso falar de dengue, zika, chikungunya e uma série de doenças que são transmitidas pelo inseto. Então, qual que é a grande evolução aqui do ponto de vista do micróbio? Ele desenvolveu uma estratégia, uma técnica de colar na saliva, não matar o inseto, mas matar a próxima pessoa que o inseto vier a picar, a morder. Uma outra estratégia, essa daqui bastante comum e absolutamente irrelevante, é a estratégia de ser disseminado a partir do espirro. Então, a gente começa a espirrar. E aí, quando a gente espirra, surge essa nuvem de saliva, essa nuvem de micróbio, essa nuvem de vírus, e qualquer um que respira isso, inala, leva para dentro do corpo e pronto. Do ponto de vista da transmissão do micróbio, isso foi absolutamente eficiente, ele alcançou o seu objetivo. Então, a transmissão também tem a ver com isso. Uma outra estratégia, os sintomas que a gente percebe como ferida. Aqui atrás eu estou colocando uma boca com ferida, o herpes, por exemplo, que causa feridas na boca, feridas no corpo, ou as doenças venéreas, que causam feridas também. Isso, o que que é? É uma estratégia do micróbio de expondo o seu sangue, expondo a sua ferida, é mais fácil de você transmitir. Então, o micróbio não está só dentro do teu corpo, ele já está mais à superfície. Isso tem uma eficiência, isso traz uma eficiência muito grande. Bom, mas daí a passar por uma epidemia, o que que acontece, né? A gente, pra falar da epidemia, a gente precisa contagiar um enorme número de pessoas. Contagiar um enorme número de pessoas significaria que a gente tem que ter um ambiente com várias pessoas, né? Naturalmente, e que essas pessoas tenham contato. Então, as doenças epidêmicas se aproveitam disso, do contato. Eu preciso estar perto de uma outra pessoa que tenha uma doença pra que um mosquito possa picar essa pessoa e depois me picar. Eu preciso estar perto de uma pessoa pra que essa pessoa espirre e eu inalhe esse ar, né? Ou espirre com a mão na frente da boca e depois me dê a mão naquela passada na calça que todo mundo dá, né? E depois me dê a mão e aí eu ponho a mão na mão contaminada, depois levo a mão ao rosto e aí acabo me contaminando. Então, a epidemia significa isso. E é justamente aí que a gente tem uma diferença das grandes sociedades pras pequenas sociedades. Pra eu ter uma doença de multidão, eu preciso ter uma multidão. E é muito curioso que as doenças de multidão não são capazes de sobreviver se eu não tiver a multidão. Por quê? Porque se eu não tiver a multidão, morre todo mundo, inclusive o vírus. É o que a gente viu com alguns casos, né? Nas ilhas Faroe ou algumas comunidades de Esquimó, que às vezes vem um estrangeiro com um vírus, contamina uma pessoa, essa pessoa contamina todas as outras, né? E essas comunidades acabam se reduzindo, praticamente deixam de existir, porque é um vírus que está programado para pegar um monte de gente, né? E aí não tem um monte de gente. Então, de uma hora para outra, praticamente acaba a população que esse vírus poderia ter. Então, dessa forma, a epidemia ou a chamada doença, né? A epidemia é causada pelas chamadas doenças de multidão, porque elas precisam de uma enorme quantidade de pessoas para continuar existindo. Estávamos comentando na semana passada ainda, está no canal o link da aula, se você perdeu a aula da semana passada, que eu estou passando mais rápido, está no canal 10 Histórias no YouTube, e a gente vai retransmitir também na TV Educação, canal 2.3. Também vamos ter um cronograma dessas aulas indo ao ar mais uma vez. Então, se você perdeu, corre atrás para se informar, corre atrás para recuperar esse conteúdo. As epidemias de cólera, por exemplo, elas têm um certo intervalo. Elas vêm, estão e desaparecem. Uma parte disso porque elas sabem que não podem matar todo mundo. Então, vence, prolifera, cresce, mata milhares de pessoas e, de repente, ela se encolhe, deixa de existir, de repente, volta mais uma vez. Então, tem essas idas e vindas das epidemias. Uma grande epidemia, a epidemia de gripe, que a gente chamou de gripe espanhola em 1920. Essa aqui também foi uma epidemia que veio, se esparramou pelo mundo inteiro e, de uma maneira quase que inexplicável, é claro que você toma medidas de prevenção para restringir contágio e tal, mas a doença vai voltando, vai regredindo e tal, e desaparece e depois volta num novo formato. Ou as gripes que a gente tem, que a gente tem que tomar a vacina de gripe de tempos em tempos, mas daí é por conta de uma mutação do vírus, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente essa estratégia do vírus. Uma outra grande, duas outras grandes epidemias, na verdade, as epidemias de peste bubônica na Europa medieval. A gente tinha a questão da pulga do rato, então a pulga do rato picava o rato, depois picava a pessoa e aí transmitia para as pessoas, ia dizimando em algumas cidades, vai chegar a matar 70% da população, ou seja, é uma abordagem, é uma mortalidade altíssima. E depois, como é que regride? Regride quando as cidades esvaziam, quando morre um monte de gente, um monte de gente volta para o campo, muda de cidade, acabam combatendo de alguma maneira as pulgas, então essa regressão também faz parte, a epidemia vem e depois o organismo começa a conseguir reagir um pouquinho melhor para ela. As sociedades menores, elas têm menos epidemias, porque um aspecto chave é justamente a necessidade de uma quantidade de pessoas maior, mas isso não quer dizer que as sociedades menores não tenham as suas próprias doenças. Um exemplo de doença de uma sociedade menor é a febre amarela. amarela, a febre amarela é mais comum aonde? Nas áreas periféricas, nas áreas rurais. Por quê? Porque é nas áreas rurais que eu tenho uma quantidade maior de animais, tem o nosso amigo macaco aqui no fundo, esses animais eles são portadores de doenças, então às vezes um mosquito vai lá, pica o macaco, vem para a cidade, pica o morador da cidade ou dessa comunidade menor e aí pronto, a gente começa a transmitir uma vez que veio da natureza para o homem, começa a vir de homem para homem essa transmissão também começa a acontecer. Então as comunidades menores têm as suas características, têm as suas próprias doenças e não estão livres completamente de epidemias, mas elas são menos comuns. Bom, mas como é que a gente fez para começar a ter tantas doenças? A gente simplesmente começou a praticar a agricultura. A agricultura ela foi fantástica para nos beneficiar com uma oferta de alimento maior, para aumentar a densidade populacional, mas a agricultura também nos trouxe um prejuízo imenso do ponto de vista de saúde. Por quê? porque a gente começou a ter uma sociedade muito mais densa, de 10 a 100 vezes mais densa do que as sociedades de caçadores e coletores, mas a agricultura também significou abrir clareiras. Onde eu abro clareira, na época do plantio, eu aumento o empoçamento de água, então eu tenho mais água empoçada, se eu tenho mais água empoçada, eu tenho mais mosquitos, se eu tenho mais mosquitos, eu tenho mais agentes transmissores de doença. A agricultura também permite uma outra coisa, a sedentarização. E a sedentarização significa uma questão que a gente até, o desenvolvimento da agricultura não tinha que ter pensado, que é um problema no Brasil até hoje, justamente o problema da sedentarização, que é a necessidade de se livrar dos seus dejetos, a questão do saneamento básico, a capacidade de se livrar do esgoto, fazer o esgoto correr, ou recolher lixo. Então, são alguns elementos, quando a gente inventa a agricultura, a gente passa a ser sedentarizado, os dejetos começam a ficar ali, a gente começa a ter que conviver com esses dejetos. Então, isso representa um risco imenso para a saúde, porque esses dejetos trazem roedores, trazem pulga, que trazem pulga, esses dejetos trazem diferentes tipos de inseto, esses dejetos trazem um monte de outros micro-organismos aí, que podem vir para o ser humano. Então, a agricultura traz essa questão. Outro ponto da agricultura, o uso de fertilizantes. Quando eu penso no uso de fertilizantes, a gente precisa lembrar que uma boa parte do tempo, o fertilizante é o estrume do boi, da vaca, da galinha. Então, a gente vai conviver com esses fertilizantes e não só com os dejetos dos animais, mas também com os próprios animais. Então, essa é uma outra questão absolutamente fundamental. Quando a gente se sedentariza, a gente passa a viver mais de perto com os animais e ao viver mais de perto com os animais, a gente passa a ter muito mais doença, muito mais contato com esses animais. Então, a partir de agora, a probabilidade de um micróbio vir de um animal para um ser humano a probabilidade é muito maior. Não é? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão. Se eu estou olhando do ponto de vista do micróbio, a doença, a agricultura é fantástica porque isso significa uma proximidade com o homem. Se eu estou pensando do ponto de vista do micróbio, a agricultura é fantástica porque está trazendo um ambiente de criação de doença ali, de matéria orgânica acumulando perto do homem. Então, isso também aumenta a possibilidade do contágio. Mas isso tudo a gente discutiu na aula da semana passada e percebemos que as rotas comerciais vão fazer uma diferença muito grande. Por que as rotas comerciais? Porque a gente aumenta o volume de contatos. A gente aumenta a quantidade de contatos. Então, eu tenho uma densidade demográfica, essa densidade demográfica, como diria o Durkheim, tem uma densidade moral. Essa densidade moral significa um volume de relações entre os seres humanos e isso significa, então, relação entre ser humano, ser humano perto um do outro, ser humano trocando uma coisa, transportando uma coisa, significa que a doença está indo junto. Aqui, no caso da peste negra, quando a gente reata a rota da seda que vem trazendo peles e tecido, seda, lá do Oriente para a Europa, esses carrinhos, essas peles, esses tecidos vêm com pulga, vêm com micróbio, vêm com um monte de coisa, e aí as rotas comerciais potencializam a transmissão, trazem uma dinamização das relações interpessoais e, portanto, trazem um aumento da doença, da transmissão da doença, por isso que a peste negra causa o estrago que causa. Hoje, a gente potencializa isso através do avião a jato. O sujeito toma um avião em qualquer parte do mundo, 24 horas depois está em qualquer parte do mundo e pronto, pegou uma doença dali e levou para cá. Normalmente é um avião cheio, possivelmente você dentro do avião já transmitiu para mais uma pessoa, então já são duas, não chega só um voo, chegam vários voos por dia de vários lugares do planeta, então pronto, a gente está potencializando. tem até um caso bastante interessante que é o caso do cólera que sai do Peru em 1991 e vai para Los Angeles. Olha que interessante, cólera que é aquela doença que causa uma diarreia impressionante, que você perde água de uma maneira incontrolável e teoricamente você não imaginar não estou com cólera, vou entrar num voo de oito horas, acho que é o pesadelo de qualquer um, mas o sujeito contraiu antes dos grandes sintomas, já entrou no voo, foi apresentar sintoma em Los Angeles levando a oito mil quilômetros de distância a doença, algo que seria absolutamente impensável até bem poucos anos atrás, até cem anos atrás, por exemplo. Bom, mas tem uma outra questão, a gente tem doenças que são extintas. Então, ao longo da evolução da humanidade, a gente encontra evolução no sentido de transformação, da passagem do tempo, ao longo da passagem do tempo a gente percebe algumas doenças que são narradas nos registros históricos, em diários de médicos, de curandeiros, e de repente, ou de cronistas da época, e de repente essas doenças sumiram, a gente não encontra essas doenças. Isso por alguns motivos. Primeiro, porque nem sempre é fácil de descrever, né? Então, você não sabe muito bem de anatomia, você não sabe nada de fisiologia na antiguidade, não entende muito bem o funcionamento do corpo, você fala, o cara estava com febre, estava tremendo e estava alucinando. Dá para pensar um quintilhão de coisas. Ah, apareceram pústulas pelo corpo. Tá, pústula pode ser um monte de coisa, mas tem algumas doenças que a gente não consegue localizar mais e que são um pouco melhor descritas. Por exemplo, o suor de picardia do século XVIII e XIX na França. As pessoas adquiriam a doença, virou uma epidemia, na Inglaterra do século XV e XVI também tínhamos uma doença, uma febre hemorrágica que vinha, matou um monte de gente, matou herdeiros do trono da Inglaterra, inclusive, mas a gente não consegue saber o que que é. Não dá para entender muito bem o que que é. Por isso, a gente precisa pensar que essas doenças também estão em evolução constante. Essas doenças, na verdade, seus agentes, causadores, também estão em evolução constante. E que, muitas vezes, as novas relações estabelecidas pelos homens fazem com que essas doenças se potencializem. Então, eu consigo transportar a doença para um lugar muito mais longe ou, para eu ter uma aglomeração maior, eu consigo contaminar um número maior de pessoas. E aí, os nossos corpos, quando a gente olha para o nosso corpo e o corpo de qualquer tipo de gado, a gente tem sistemas de defesa diferentes e as doenças passam, acabam passando por quatro etapas. E isso eu acho particularmente interessante. A gente passa até quatro etapas. Primeiro, a doença é uma doença dos animais. Muitas vezes, a doença é uma doença dos animais que a gente acaba contraindo. E aí, é uma primeira etapa. Numa segunda etapa, a gente passa a transmitir essa doença para uma outra pessoa e a doença simplesmente desaparece. porque ela é uma doença de animal. Então, ela vem para o corpo humano, mas o corpo humano reage bem e tal e sumiu. Agora, tem uma terceira etapa da doença. Ela veio do animal para o ser humano, do ser humano para um outro ser humano, só que os seres humanos não conseguiram eliminar essa doença. Então, é um terceiro tipo. Tá bem? Por exemplo, a questão da febre amarela. Sobe, vira e mexe e tem febre amarela. Precisa tomar cuidado, né? A região e tal, com picada de inseto, não sei o quê. E num quarto momento, e aí, é muito interessante, o micro-organismo percebe que para ele, micro-organismo, é muito mais negócio ficar nos seres humanos que vivem em grupos muito maiores do que ficar no animal. E aí, a gente passa a ter doenças restritas aos seres humanos. Então, o micro-organismo sofre uma mutação, se adapta e passa a ser transmitido exclusivamente entre os seres humanos, fazendo com que os seres humanos sejam os seus hospedeiros e aí fica e vem e tal, e a doença permanece até que vem uma vacina, daí você descobre uma vacina, como no caso da gripe, então você vacina para que ela sepa, daí o vírus vai lá, faz uma pequena mutação, pronto, a vacina não serve mais, daí tem uma outra epidemia de gripe, daí vamos aperfeiçoar a vacina, a gente aperfeiçoa a vacina, vacina todo mundo, daí o vírus sobra uma mutação, outra cepa, daí outro grupo, outra epidemia de gripe, que é o que a gente acaba encontrando. Anualmente, as vacinas precisam ser atualizadas ou frequentemente as vacinas para determinados micro-organismos precisam ser atualizados porque o micro-organismo está em mutação. Então, são quatro fases aí que vão interagir com os homens, com as sociedades humanas em função do tempo. Então, qual que é a situação nas sociedades menores? Não dá para sobrar muita epidemia em sociedade pequena, doença de multidão em sociedade pequena, porque você acaba matando todo mundo e aí não faz sentido para o vírus se preservar vivo nessa sociedade pequena. Tudo bem? Mas, bom, alguns exemplos de epidemia ou alguns exemplos desse contato, dessas doenças, a gente encontra em todos os momentos da história. O mais célebre, talvez, o mais conhecido, talvez, seja a questão da conquista da América. A gente precisa reconhecer a superioridade dos espanhóis no que diz respeito ao caráter militar, ao caráter tecnológico. Mas a gente também precisa perceber que, para além dessa superioridade militar, eles tinham uma questão de doença, de controle de doença. Por exemplo, num primeiro momento o nosso Hernán Cortés ele chega lá no México e os aztecas vão olhar para ele e vão falar nossa, esse cara aí é um deus. Está para terminar aí nosso calendário, tem uma jogada assim, esse cara aí é um deus. Ó, vem cá. E aí vão levar o Cortés até a cidade, até a capital, vão levar até Tenochtitlã. E aí chegando em Tenochtitlã, os índios percebem que de deus o Cortés não tinha nada e vão, né, levar o cara embora, vão começar a bater nele. Ele foge do Império Asteca, consegue chegar da capital ao mar e entrar no barco um terço da tropa dele, quer dizer, foi uma vitória militar. Né, ele tinha pouquíssima gente, ele não foi sufocado, ele conseguiu sobreviver a um ataque tão, tão violento, né, numericamente tão superior. Então até aí, tudo bem, é uma vitória militar. Só que quando ele volta pra conquistar, aí ele já tinha a varíola. A varíola já tinha dizimado uma boa parte dos Astecas. E a varíola já tinha, inclusive, né, abatido o moral. Porque imagina, Império Asteca tá lá, dominou diversos outros povos, não é isso? Confederação Asteca dominou diversos outros povos, um monte de gente trabalhando pra eles e tal, e de repente vem uma doença e começa a matar todo mundo. E essa doença é alguma coisa, alguma coisa que os espanhóis trouxeram, que veio depois dos espanhóis. Então essa relação com os espanhóis também muda, né, esse olhar pros espanhóis também muda. Então, esse é um aspecto que a gente pode explorar muito bem dentro de sala de aula, né, o efeito emocional que isso tem pra dentro de uma sociedade, né, então somos invencíveis, não, isso não vai acontecer com a gente, essa sensação de, né, somos os senhores do universo como o grande Império Asteca e de repente vem uma doença tumba, mata todo mundo, né, mata um enorme grupo de pessoas. Essa discussão também tem o seguinte, né, por muitos anos, por muitos anos, a gente ensinou na escola e a gente aprendeu na escola que a América não era tão densamente povoada, né, só que hoje a gente percebe que não, que a América era absolutamente povoada, né, na América do Norte particularmente havia uma discussão de que não, porque os europeus chegaram e encontraram o espaço vazio, é, não é exatamente assim, não tava tão vazio, por que que não tava tão vazio? Porque tinha um monte de índio, só que à medida que eles vão explorando através dos dois rios, o Missouri e o Mississippi, eles vão subindo os dois rios e aí vão matando as aldeias pelo espirro, só que a gente fala, não, levando o progresso e tal, né, então tem essa situação na América do Norte, né, tem essa situação justamente na América do Norte, inclusive usando os germes como arma de guerra, né, uma das grandes armas de guerra era justamente a doação de cobertores que ficavam com doentes, né, então eu dou o cobertor pro indígena, fala, olha índio, a gente tá precisando estabelecer relações amistosas, tal, trouxemos isso daqui, pro indígena que tá sofrendo com o desaparecimento da caça, né, pega o cobertor e se cobre, só que esse cobertor tá contaminado, então usar os germes como uma arma de guerra, inclusive, né, aconteceu na América do Norte de maneira intencional e não só de maneira sem perceber, sem pensar no que tava acontecendo. Aqui é o caso dos mandãs, né, que eu tô colocando. Os mandãs eram um grupo extremamente numeroso que vai ser completamente reduzido, né, reduzido, de dois mil pra quarenta indivíduos numa determinada aldeia. pô, de dois mil pra quarenta é muita gente morrendo, né, em poucas semanas. Tá? Vão morrer de quê? Vão morrer de difteria, malária, cachumba, coqueluche, febre amarela, tuberculose, vão morrer de tudo que eles vão morrer, porque vai haver esse, essa, essa, esse contato que dizima e que a gente costuma dizer que não dizima. Tá? Mas, arqueólogos recentemente vem levantando cada vez mais evidências numa América muito povoada, numa América cheia de culturas riquíssimas que ficaram pra trás por conta de doenças. Bom, domesticação de animal e doença. Coloquei aqui no fundo uma imagem que nos ajuda a pensar. Olha essa zona climática aqui. Eu tenho uma zona climática que é o lugar de porco, galinha, búfalo, dromedário, camelo, cabra, cabrito, né, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo nessa região, não tá? Então, todas as populações desta região se beneficiaram da domesticação de animal. E quando eu falo se beneficiaram, se beneficiaram por quê? Se beneficiaram porque o animal, domesticar animal significa força, domésticar, força motriz, domesticar animal significa leite, significa carne, significa pele, significa chifre, né, pra fazer utensílio, então, né, indústria osteodonto-querática, né, que a gente chama. Então, domesticar animal é excelente. No entanto, ao mesmo passo que eu domestico animais, eu contraio doenças. Então, em grande medida, as populações deste lado aqui, da Ásia, né, e da Eurásia, e da Europa, são populações que estão muito mais acostumadas a lidar com uma quantidade de doenças, tem um sistema imunológico muito mais testado desde os momentos lá do período neolítico, desde o período lá 10 mil antes de Cristo, né, dependendo do, a civilização Arapa, lá a gente pode colocar 3 mil, 4 mil antes de Cristo, com muita tranquilidade. Então, essas civilizações já vêm se acostumando com isso. Ao passo que, se eu olho para a América, eu tenho pouquíssimas civilizações na América que domesticaram animais. Na verdade, a gente tem o Peru, né, lá em cima, e alpacas, lhamas, aqui nos Andes. Não por acaso, o México, terra dos Astecas, o Peru, né, a região do Peru, né, em Quito, a sede do Império Inca. Então, perceba que, onde eu tenho animais domesticáveis, eu tenho também civilizações mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social, né. Essa, essa relação também é, no caso da América, uma relação com animais, mas que não são animais tão portadores de doença e tão domesticáveis, como do outro lugar, lá na Eurásia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma interação muito maior, eu tenho rebanhos muito maiores, tenho populações muito maiores. Então, aqui na Eurásia, a gente tem muitas doenças, muito antigas, que chegaram, né, que chegaram na Europa e através da Europa chegaram na América, né, junto com os europeus. Então, por isso, essa discrepância, tudo bem? Por isso, essa discrepância tão grande da quantidade de doenças, essa discrepância tão grande de um sistema imunológico, por isso, que os europeus em contato com os indígenas têm menos propensão a morrer. Agora, menos propensão não significa que vão, que não vai dar certo, porque eu tenho as chamadas doenças tropicais. Eles vão morrer de malária, né, a construção do canal do Panamá, por exemplo, né, o Golfo da Guiné, que é o Golfo da Morte, que eu comentei na semana passada, isso tudo significa que a gente tem uma quantidade de doenças conectando pessoas e conectando seres humanos com animais e com agricultura muito maior na Europa do que na América, mas não quer dizer que na América a gente não tenha tido. No caso do Brasil, a gente comenta sempre a situação da revolta da vacina, né, olha só, né, a revolta da vacina está lá na presidência do Rodrigues Alves, né, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, está interessado em fazer uma reforma urbana profunda, né, mas a população se revolta. E aí você pensa, né, mas por que a população se revolta contra a vacina? Porque um governo absolutamente inapto, o governo não soube conduzir isso, o governo publicou na, 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 no diário oficial que a vacina ia ser obrigatória e que o exército poderia vacinar à força se fosse preciso. os batalhões anti-vacinas ficaram absolutamente, né, desistia esse grupo, né, batalhão anti-vacina, é, vai ficar absolutamente enfurecido com isso e vai levar a população, né, os jornais, os folhetins vão levar a população a se revoltar, porque eles não entendem o que significa vacina, mas a vacina é só um aspecto, né, a gente tinha uma questão aqui, né, a gente tinha uma questão de crise habitacional, de déficit habitacional, por outro lado, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo a vacina, vão, vai ser discutida, né, a revolta da vacina, vai ser discutida a criação da Fiocruz, né, do que a gente chamou de Fiocruz, do que a gente chama hoje de Instituto Butantan, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, então Adolfo Lutz, então Oswaldo Cruz vão ser sujeitos que vão trabalhar no Brasil junto com o Pasteur, né, o Oswaldo Cruz que tinha acabado de voltar da França, né, vai trabalhar no Brasil para identificar esse vibrião do cólera, especialmente, que vinha assolando aqui a região do Vale do Paraíba de São Paulo, né, ele vai estudar, vai pesquisar e vai propor as chamadas medidas profiláticas e dentre as medidas profiláticas a gente tem a melhora, né, a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, a urbanização da cidade de São Paulo, né, uma proposta de urbanização para a cidade de São Paulo. Aqui tem uma fala do Pereira Passos, eu vou disponibilizar esse material para você, mas tem uma fala do Pereira Passos destacando a necessidade de pensar a cidade de uma outra forma. Pensar a cidade de que forma? Evitando, né, o que ele vai chamar aqui, ele não usa esse termo, mas evitando a aglomeração, as turbas, né, evitando com que os animais, as vacas leiteiras entrem na cidade, fazendo sujeira pela cidade, evitando que se vendam vísceras de animais pela cidade em tabuleiros, né, o que ajuda a trazer mosca, o que ajuda a trazer doença, o que ajuda a trazer um monte de situações propícias para o desenvolvimento dos micróbios. Lembrando que a relação do micróbio com a cidade, a relação do micróbio com as trocas, né, com o ambiente urbano é total, né, com os dejetos, então pensar em diminuir os dejetos. Mas isso tudo é Rio de Janeiro, eu queria focar um pouco na questão de São Paulo, porque eu acho que São Paulo, a cidade de São Paulo tem uma discussão muito interessante, eu acho que aí a gente pode promover até um debate, né, muito interessante, multidisciplinar sobre a situação de São Paulo no começo do século XX, com a criação do bairro de Higienópolis, olha o nome do bairro, né, Higienópolis. Então eu queria levantar essa discussão, né, do bairro de Higienópolis, porque ao mesmo tempo em que no Rio de Janeiro estamos tendo epidemias impressionantes, né, de varíola, de febre amarela, de uma série de doenças, na cidade de São Paulo está tendo toda essa discussão de como eu faço para usar, né, o espaço urbano de uma maneira adequada a ter menos doença. Coloquei algumas fontes bastante acessíveis, né, SP City, Passeios Baratos em São Paulo, Veja São Paulo, São Paulo em Foco, e até a Wikipédia traz um artigo sobre a história do bairro de Higienópolis, porque a gente pode pensar nisso daqui como um projeto multidisciplinar, né, o bairro começa, né, lá, essa região começa lá com a própria expedição do Martim Afonso de Souza que vai dar essa região para os jesuítas. E aí os jesuítas têm essa região para eles, né, que incluía a sesmaria do Pagaimbu, Pacaimbu, Pagaimbu, Pacaimbu, como a gente fala hoje, em Tupi-Guarani, e olha que interessante, quer dizer região alagada, né, região alagada, região pantanosa, a gente diria, né, porque evidentemente tem o vale, onde hoje fica o estádio do Pacaimbu, né, aquele vale ali, acho que a maior parte já viu essas imagens, naquele vale ali, extremamente, uma região extremamente alagada, pantanosa, lamacenta e tal, então aquela sesmaria ali, toda aquela região correspondia à sesmaria do Pacaimbu, e o bairro de Higienópolis, que está no alto daquela, de uma daqueles montes, né, é onde vai ser, vai ser, vai ser construído no começo do século XX, final do século XIX. Então a gente pode discutir o bairro do, de Higienópolis, já a partir, né, partindo da premissa que é uma região alagada. Depois, o papel das mulheres, né, o bairro onde tem a dona, a dona Angélica, né, da Avenida Angélica, temos a, e fugiu o nome, como é a região, a Lidiana do Prado, a Maria Antônia, né, são todas as cidades, são todas as avenidas desse bairro, e são todas as mulheres importantíssimas da época que moravam nesse, 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 nesse lugar, né, que hoje, tem essa, tem, deram nome às avenidas do bairro. Então, a gente precisa, a gente pode pensar no bairro de Higienópolis pela questão sanitária, pelo papel das mulheres, o papel dos cafeicultores, a racionalidade técnica, o empreendimento feito pelos alemães, né, pra fazer o bairro, pra organizar bem o bairro. Então, essa, essa região de São Paulo, eu acho que vale a pena a gente explorar em uma abordagem interdisciplinar. Até coloquei aqui, né, muitas das pessoas de Higienópolis receberam nos seus casarões os artistas da Semana de Arte Moderna, né, então, perceba a relação que a gente pode estabelecer aqui, né, uma abordagem de história da construção do bairro, da passagem do tempo, o papel dos jesuítas, o papel do Martim Afonso de Souza, o papel do Rodrigues Alves, né, que era, que era governador da província de São Paulo, presidente da província de São Paulo, depois, a gente pode discutir na literatura, né, essa região que vai ser palco da Semana de Arte Moderna, pode discutir na geografia a questão do relevo, pode discutir na biologia a questão das doenças de profilaxia, então, o que eu queria deixar de contribuição é, primeiro, essa noção dessas quatro fases das doenças, né, das doenças de multidão, depois, que isso sempre fez parte da história da humanidade, né, em diferentes momentos da história, a gente vai encontrar esses embates entre homem e micro-organismos, e depois, além da revolta da vacina, que eu acho que é relevante, as reformas urbanas do Rio de Janeiro, também acho que é profundamente relevante a gente trazer essa discussão para aqui, para o estado de São Paulo, né, que lidou com essas epidemias, lidou com essas doenças, planejando um bairro, quer dizer, na verdade, a gente conhece muito como deve ser feito, né, o que a gente precisa é fazer, então, vamos pensar um pouco nessa abordagem interdisciplinar para a doença, porque a gente não precisa tratar só com biologia, a gente pode tratar com história, com geografia, com literatura e com todas as outras disciplinas, tudo bem? Encerro minha contribuição de hoje nesse momento, semana que vem a gente vai discutir um outro tema. Até mais, obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí